Não me conhecem, mas eu sou o sai Eu sou o homem que a casa vai Se plantarmos árvores, acho que o mundo não cai Pois deixem-nos crescer Eu sou o Dan, eu a Violante O nosso Wesley é brilhante E não é bom, é preocupante Deixem-nos crescer Vão crescer, vão crescer Vais sonhar para colher Nesta terra vais plantar Só assim vai compensar E este mundo se lembrar Deixem-nos crescer Sou a Inês e tenho três Árvores queria ver alguma vez Lá, 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 ali Deixem-nos crescer Sou a Bonorma, cabelo acinzentado Ainda me lembro de árvores em todo lado O ar não era negociado Deixem-nos crescer Vão crescer, vão crescer Os bons tempos vão voltar Tão pequena é a semente É o que importa realmente Deixem-nos crescer Deixem-nos crescer Deixem-nos crescer Vão morrer Vão morrer Vão murchar e dific... Vá lá, quem é que está comigo, é? Ninguém És mesmo nojento Vão crescer, vão crescer E a morte vir a ser Nesta terra vai crescer Só assim vai morrer E este mundo se lembrar Deixem-nos crescer Vão crescer, vão crescer Se venha para colher Porque era a semente É o que importa realmente Se a ganância final tem Vão crescer, vão crescer Vão crescer, vão crescer Obrigado, Ted Vão crescer, vão crescer Daixem-nos crescer Daixem-nos crescer Daixem-nos crescer Legenda Adriana Zanotto